Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de grafite. Meu nome é Evandro e sou educador pela Casa do Hip Hop da Cidade Tiradentes. Hoje iniciaremos o nosso exercício prático de construção de personagens através das ilustrações. Porém, começaremos com um tema que não deveria ficar para trás. Mas, acabamos de passar pela semana do meio ambiente e hoje trabalharemos sustentabilidade, meio ambiente e a integração do grafite no meio ambiente. Então, sejam todos bem-vindos e assistam até o final para vocês verem o exercício prático e também usufruir um pouco do nosso bate-papo agora do começo. Então, para a gente falar de sustentabilidade, primeiro a gente tem que saber definir o que é a palavra, ter um entendimento ao pé da letra mesmo. Sustentabilidade virou meio que um clichê. Isso é bom porque clichês, quando é para resgatar algo que é de extrema importância, é muito bom estar trabalhando esses clichês ao nosso favor. Então, sustentabilidade é diferente de reciclagem. A sustentabilidade é você usar métodos que você consiga pegar um recurso, uma matéria e dar uma finalidade a ela e não simplesmente reciclar. Reciclar, a gente pega o papel ou qualquer material que seja reciclável e leva para a incineração e com isso faz um novo material. Toda reciclagem gera lixo. A sustentabilidade é diferente porque a gente pega aquilo que seria incinerado para uma reciclagem, que também é legal. Reciclagem é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, além da sustentabilidade. Não estou diminuindo a reciclagem. Só que a sustentabilidade tem um caráter mais positivo na arte. Então, a integração do grafite com a sustentabilidade é muito prática, por isso dá reutilização. Então, sustentabilidade, no fim das contas, é a reutilização daquilo que seria reciclado. Então, hoje eu vou mostrar algumas possibilidades para estar trabalhando a sustentabilidade e assim integrando o grafite a esse assunto. Como passamos o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importantíssimo a gente resgatar isso nas nossas aulas. Então, vocês vão ver, não só nessa aula de hoje, mas nas aulas para frente também, a gente trabalhando sustentabilidade. Métodos básicos que acabam virando o nosso cotidiano. Coisas simples, nada difícil, nada que precise de grana, por exemplo. É algo prático do seu dia a dia. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês de sustentabilidade aqui são os recipientes que o grafiteiro usa ao guardar o seu material. Todo grafiteiro, como eu expliquei nas primeiras aulas, ele utiliza do spray e do latex. O latex, ele é uma tinta à base d'água. E como ela vem geralmente em 18 litros, que são as latas maiores, é mais difícil da gente carregar para pintar na rua. Por isso que a gente precisa de recipientes. Então, eu vou mostrar o primeiro exemplo. Então, temos aqui uma garrafinha de amaciante. Então, a garrafa de amaciante na sustentabilidade, ela serviu para guardar o latex. Então, a gente faz uma fração do latex, da cor que a gente queira, e leva para a rua nessa quantidade menor. Diferentemente, se eu usasse esse aqui, que é o 18 litros. Então, é um pouco mais difícil. Ou esse de 3,6 litros? É um pouco mais difícil de estar levando para a rua. Por isso, do método sustentável, muito mais viável. Um outro exemplo é a lata de spray. O spray, por ser aerosol, ele libera gases, né? O gás, ele é volátil, então ele sobe. Então, essa questão do gás ir para a atmosfera, causa os buracos na camada de ozônio, e assim a gente já sabe toda a problemática, né? O sol chega mais forte na terra, derretimento das crateras polares, e isso implica nós que moramos, tanto aqui na América Latina, em São Paulo, tanto as pessoas da proximidade mesmo das geleiras. Aula básica aqui, tá? Não estou querendo tomar o lugar de professor de geografia, mas é basicamente isso. Então, trabalhando a questão do spray na sustentabilidade, quando a tinta acaba, não tem muito o que fazer. É até perigoso você remanejar uma lata de spray, não é recomendável você fazer algum tipo de escultura sem um conhecimento prévio. Como eu expliquei lá na primeira aula, como funciona uma lata de spray, você tem um pouco de noção para saber como mexer. Ela tem gás inflamável, eu expliquei a questão do diluente dentro dela, então, deixa para quem entende para estar manuseando uma lata de spray, manuseando mesmo a sua característica física. No caso aqui que eu vou mostrar um exemplo, foi de uma reutilização para estar fazendo arte, que é utilizar a lata de spray para estar fazendo um trabalho artístico. Então, aqui é um trabalho de colagem, uma lata de spray, que vocês podem ver com característica do tempo, já enferrujou. No cap, que é o pininho, eu também coloquei jornal. Então, ainda está com a bolinha, diluidora, porém não tem mais tinta, não tem nem mais gás, porque essa aqui é uma lata de spray muito antiga. Na verdade, sempre tem resquício de gases, por isso que eu não recomendo fazer um furo nela, porque pode haver explosão. Porém, quando eu pressiono o cap, não tem sinal de pressão, mas o gás pode estar ali decantado, então, não recomendável fazer nenhum tipo de furo na lata de spray enquanto ela está assim. Então, o que eu fiz? Eu reutilizei jornal também e o Neutl ao agradável. Então, é uma forma de você guardar uma arte para você usando uma lata de spray que iria para o lixo. Entendam a diferença. A lata de spray tem empresas especializadas para fazer a sua reciclagem, só que isso geraria energia, gera a questão do caminhão estar indo buscar, nem sempre tem um lugar correto para descartar latas de spray por conta do resquício do gás, então é um pouco mais dificultoso o descarte do spray. Então, por isso de você estar reutilizando para fazer arte. Então, fica a dica, nas aulas mais para frente, quando faremos exposições de artes, tanto de alunos que eu vou tendo a devolutiva dessas aulas, quanto minhas, vocês vão ver as possibilidades de trabalhar arte em uma lata de spray vazia. Então, essas foram as duas formas básicas que o grafiteiro usa cotidianamente para estar reutilizando um material descartável que iria para um lixo. Entendam que, mesmo ele indo para o lixo reciclável, ele ainda tem uma problemática. Por isso, da ideologia da sustentabilidade. É de extrema importância nós trabalharmos a sustentabilidade no nosso dia a dia, não só o grafiteiro, mas como estamos abordando o nosso tema, é importante vocês saberem dar a integração do grafite na sustentabilidade. Outro caso básico é porta-tintas ou porta-treco qualquer. Então, tem aqui uma lata de sorvete bem antiguinha. Então, eu uso para estar guardando tinta, está guardando aqui secante, tem um pincel, tem uns papéis para limpar pincel e as tintas estão por baixo. Entendam que são coisas básicas. São coisas básicas do nosso cotidiano do nosso cotidiano que ajuda a gente estar trabalhando a sustentabilidade. Meio que indiretamente a gente acaba sendo sustentável até aquela lata de sorvete que está ali que o povo usa para guardar feijão ou a de margarina para guardar outra coisa. Acaba que questões sociais nos levam a práticas sustentáveis. A gente recorre a métodos mais palpáveis, mais próximos da gente, da nossa condição financeira mesmo. Então, por isso que a sustentabilidade já é algo que está indiretamente na gente e a gente age sustentável sem querer, vamos dizer assim. Então, a integração do grafite no básico é isso aqui. Outra coisa também é a lavagem do rolo. Assim que chegar, lave o rolo para que você tenha uma duração maior. Então, tendo uma duração maior de um material, você economiza e você não compra outro. Daí a sustentabilidade também. Porque tem muitas pessoas que utilizam o rolo uma, duas vezes e já descarta. Por quê? Não tem um cuidado básico. O cuidado básico é a lavagem dele. Pode ser com água reutilizável também, dependendo do material. tem, por exemplo, se eu usar uma água que tenha candida, que tenha água sanitária, pode ser que, pode ser não, maltrata o rolo, o rolo de espuma. Então, procure águas que não tenha nenhum teor químico, não tenha nada químico nela. Então, a integração do grafite na sustentabilidade basicamente é essa. Então, pegar a tinta, latex e guardar, num pote que você teria de amaciante na sua casa e jogaria fora. Pode ser garrafinha d'água também, que é outra problemática, as garrafas pets, no meio ambiente. Então, todo tipo de recipiente ajuda na nossa organização e pra levar pra rua. E, além de levar pra rua, você também organiza o seu ateliê. Então, você terá suas garrafinhas ali com cores separadas e fica mais fácil. Garrafas pets, mesmo que seriam descartáveis, seriam descartadas. Ou garrafas de refri e tal. Então, esse é o básico na integração do grafite. Agora, eu vou mostrar aqui suportes que a gente pode usar pra ser sustentável. Eu fiz uma pintura em uma lousa, em uma lousa de brinquedo que eu achei na rua há uns três anos atrás. Então, nada mais é que é uma lousa de madeira. Mantive o verde original e trabalhei a pintura com spray e tinta-óleo, que é basicamente a minha técnica. Tratei a parte de trás e dei uma vida nova a algo que seria jogado fora. Isso aqui, você tem que trabalhar também com verniz antes de fazer a pintura. Pra quê? Pra você evitar parasitas, evitar algum tipo de praga que comprometa o material. Quando a gente começar a trabalhar com pintura técnica mesmo, com pincel, vocês vão entender também a questão de a gente fazer o trabalho ser vendável ou colecionável. Então, eu vou explicar também todo o tratamento da madeira, da tela antes de fazer a pintura. E aqui, outro exemplo de suporte é uma porta de guarda-roupa que eu achei. Então, madeira. Madeira boa. Achei na rua, achei interessante esse desenho. Geralmente, os móveis mais antigos tinham esses desenhos. e eu usei também como suporte pra minha pintura. Então, fiz o tratamento ideal, isso aqui vai durar por décadas. Toda pintura a óleo já tem uma duração muito grande. No entanto, quando a gente trabalha o suporte, dá uma vida muito maior, uma vida útil. Quando visitamos museus ou quando vemos pesquisas na internet, vocês podem ver que tem telas que é praticamente milenares com essa técnica do óleo. E muitas vezes pintura em madeira, porque mil e quinhentos, por exemplo, eram poucas telas de tecido. Hoje a gente tem o algodão cru, temos outros materiais até sintéticos pra pintura. Porém, na época era madeira mais acessível, só que já tinha tinta óleo. Então, a reação da tinta óleo na madeira é muito boa, é muito viável. Então, são coisas que eu achei na rua e dei uma vida útil a elas. Então, esses são os métodos de sustentabilidade e integração na prática da vida do grafiteiro com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Outra coisa muito importante, além dos métodos teóricos e além dos métodos diretos que eu mostrei agora, é a gente saber que o nosso grafite, a nossa arte, é uma ferramenta de expressão. Então, é muito importante a gente estar resgatando não só começar a aula de hoje resgatar no nosso desenho, no nosso trabalho, o meio ambiente, as questões sustentáveis, porque é óbvio, pessoal, se não cuidarmos do que é nosso agora, não digo nem as futuras gerações, a nossa mesmo irá sofrer os impactos. Então, o ser humano, ele já, a mobilidade dele no planeta já causa o desgaste ambiental. Então, é válido a gente sempre está ressaltando esse assunto, tanto na parte direta aqui que eu mostrei, tanto nos suportes para fazer a nossa pintura, quanto no nosso cotidiano, nosso dia a dia, nos nossos métodos básicos. Beleza? Então, esse foi um bate-papo rápido para falar de sustentabilidade e a integração do grafite no meio ambiente. Como exemplo, eu vou mostrar um livrinho, toda a aula eu vou mostrar um livrinho, tanto de arte, tanto de referência bibliográfica ou para uma leitura guiada mesmo. Às vezes eu falo de um assunto e no final coloco um livro para que você exerça o assunto que falamos. Então, eu tenho aqui em mãos o carto grafite, é do artista Mauro, ele faz o trabalho uns personagens negros, geralmente olhando para cima com a palavra ver. Só que esse livro chama Cartografite, que é o que? Ele pegou lugares onde tem nascente de rios e fez trabalho próximos. Então, temos aqui, Interlago, Santamaro, todo lugar por onde passou água limpa, ele fez o mapeamento e levou o seu trabalho. Então, isso é de extrema importância para a gente saber da vida que temos na cidade de São Paulo. O Tietê, que é o nosso clássico, temos aqui Pinheiros, então, entendam que todos esses lugares passaram água limpa um dia e ele fez esse mapeamento. Então, o livro chama Na Luz, tá? Então, o livro chama Cartografite, essa é a capinha e aqui o mapeamento de alguns rios e suas nascentes na cidade de São Paulo. Então, a nossa cidade, ela não é só rica financeiramente falando. Nós somos muito ricos em questões ambientais, e é muito triste saber que os nossos rios estão mortos praticamente. Praticamente não, estão mortos, salvo algumas nascentes. Então, é muito interessante esse mapeamento, o livro chama Cartografite e a minha dica de leitura para a gente concluir o nosso assunto sobre sustentabilidade, tá? Que fique claro que é algo para a gente levar para a vida. Sendo grafiteiro ou não, temos que ter noção básica do que é em prol da nossa sobrevivência. Isso é óbvio. Então, independente de qualquer ideologia, temos que preservar o que é nosso. Não precisa nem ser pela próxima geração, você tem que pensar em você mesmo, porque o problema é agora. E o grafite está aí como ferramenta de expressão para estar trabalhando isso. Então, diretamente, usando os métodos que eu mostrei a vocês, como indiretamente no seu cotidiano. e melhor ainda se você levar isso para o seu trabalho. Aí, fechou. Aí fica perfeito o nosso papel na sociedade enquanto grafiteiro. Então, foi um bate-papo para estar falando de sustentabilidade. Agora, vamos falar de ilustração. Eu tenho aqui um estudo básico de mãos e pés. E aqui, um estudo básico de movimentos. mãos e pés. Quando falamos de personagens, é uma das coisas mais difíceis para estar trabalhando. Então, hoje eu vou passar aqui para vocês algumas dicas básicas para a gente começar a produzir personagens. Todo personagem, toda letra que a gente faz na rua, é muito importante a gente trabalhar no nosso black book antes. O black book é o que vai dar mais segurança para a gente estar levando a nossa arte para a rua. Como é uma ferramenta de expressão, o black book está aqui. Repetindo, como o grafite é uma ferramenta de expressão, temos que saber do que estamos falando quando vamos levar o trabalho para a rua para outras pessoas verem. O grafite, ele atinge muitas pessoas. A pessoa olhou, já entrou no subconsciente, ela já absorveu aquela informação. Então, temos responsabilidade, sim, quando levamos o nosso trabalho para a rua. por isso, é importante um estudo guiado antes. Hoje, eu vou dar algumas dicas de desenhar a mão e vocês vão repetir junto para estar fazendo o estudo guiado. Esse aqui é um beabazinho básico que eu entrego aos meus alunos quando temos aulas fisicamente, não é o caso agora. Então, estou mostrando aqui, estudos de mãos e pés e algumas referências. Alguns aqui já são mais avançados. Então, de primeira, como a nossa aula está se iniciando hoje, o primeiro estudo de desenho prático, então, vamos trabalhar o básico. Primeiro de tudo, mãos. O grafite, ele tem, por tradicionalidade, personagens e letras. Então, temos aqui as letras e aqui as mãos. Quando eu falo de personagem, vocês podem trabalhar personagem em letra. Toda letra O do meu trabalho aqui, quase todas, tem uma expressão que é um rostinho. Então, tem um rostinho bravo, um rostinho indiferente, um rostinho triste, mais um bravinho aqui. Então, um estudo de personagem e caracteres e expressões é utilizado em letras. Então, em todo estudo, vocês têm que pensar numa forma geral, que contemple o seu trabalho de forma geral. Muitas vezes, o grafite, ele começa por uma ideia. O grafite, ele começa por uma ideia e aí a gente passa para o caderno e depois para a parede. Existem vários fatores de insegurança que nos travem. muitas vezes até chegarmos no trabalho na rua. Por isso, dá importância do blackbook. Então, sem mais delongas, vou passar o primeiro passo de fazer um personagem. Todo personagem, ó, outra dica, vocês podem trabalhar de início lápis ou lapiseira e borracha. caneta. Caneta é uma coisa que eu já desenho de vez. Dificilmente eu vou fazer um desenho com a lápis. Eu já faço o trabalho a caneta. Mas essa é uma exigência que vai ficar para depois. Vamos começar com o nosso lápis e borracha. Primeiro passo de fazer uma mão. Vocês vão fazer uma bolinha. e vamos fazer as demais bolinhas. Grafite, ele te permite que você seja o mais lúdico possível. Então, você pode fazer um personagem que tenha mãos com cinco dedos ou você pode fazer personagens que tenha menos dedo. por ser lúdico. Não interfere em nada. A arte está aí para isso, para sermos lúdicos. Tanto é que se vocês repararem os Simpsons e outros demais desenhos famosos, eles têm quatro dedos. O meu personagem tem cinco, então vou ensinar para vocês cinco dedos. Voltando, fiz uma bolinha e vou fazer mais cinco bolinhas. Então, posso fazer uma assim fazendo bem cru mesmo. Bolinhas um pouco ovaladas, não tem problema. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é noção de de fisionomia, noção de física, noção detalhada de personagem e de físico mesmo. Então, para que dar essa visão para vocês? Para vocês entenderem que os dedos, eles têm, além de um espaçamento, eles obedecem o tamanho, correto? Então, os dedos não são de tamanhos iguais. Tendo essa noção básica, a gente consegue fazer as bolinhas de acordo mais ou menos com o verdadeiro, com o real. Lembrando que pode ser lúdico também, seu personagem pode ter dedos iguais, pode ter três dedos, dois dedos, não tem problema. Feito a bolinha e as demais bolas ovaladas, a gente pega a borracha e apaga. Apaga somente a intersecção entre a bolinha maior e as suas bolinhas ovaladas menores. e depois reconstitui. Então, temos aqui uma mãozinha, primeiro passo. Feito isso, eu já tenho mais próximo de uma mão, eu já não tenho mais círculos, eu não tenho mais formas geométricas. Agora, eu vou pegando o meu estudo guiado e vou dando forma a uma mão mais próxima humana possível. Como? trabalhando borracha e lápis. Então, pensando que aqui é o polegar e pensando que a gente está usando basicamente esse estudo como cópia, então a gente vai tentando igualar. Vou manejando o meu polegar e dando uma forma de polegar de fato. Posso já puxar aqui, então assim, trabalhar formas geométricas é imprescindível para que o trabalho aconteça. Noção de formas geométricas conseguimos fazer o nosso estudo. O nosso estudo flui mais fácil. Então, aqui eu tenho a mãozinha feita com formas geométricas. se eu apagar somente o que foi feito no primeiro plano, eu já tenho uma mãozinha aqui quase que perfeita. E aí, de novo, é um processo de paciência como todo trabalho artístico, tanto é que a arte nos serve para isso também, para trabalharmos um lado terapêutico, então é importante esse trabalho de paciência. Então, aqui temos uma mãozinha praticamente real, cinco dedos, aqui temos o mindinho, anelar, dedo médio, indicador e polegar. Se o seu personagem tiver cinco dedos, tá? Então, esse é um exercício básico para a mão, repetindo. bolinha principal bolinhas ovaladas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se o personagem em questão tiver cinco dedos. O que fazemos agora? Vamos dando forma mais próxima possível do real. final. Entendam que essas formas geométricas servem para guiar o nosso trabalho final. Você não precisa enxergar ela como majoritária. enxerga o que vem a possibilidade que vem com essas bolinhas feitas. Borrachinha. Estou usando a borracha da lapiseira, mas você pode usar a borracha comum. Então, é um trabalho de apaga e refaz. Por isso, dá importância do lápis nessa primeira aula. Mais para frente, já teremos noção básica de construção de personagem. Muita gente usa lápis até hoje, não tem problema também, não tem problema nenhum. Eu me sinto mais à vontade com a caneta de fazer um trabalho direto. Então, aqui é uma mãozinha feita a caneta direto. O mesmo movimento, meio que um... meio que está acenando, dando um tchauzinho. Tá? Então, um desenho direto à caneta. Eu gosto muito de fazer o mais próximo de quadrinho. Minha referência é muito cartoon. É um trabalho um pouco mais com linhas definidas. Então, eu faço essas coisinhas assim, ó, para dar impressão de movimento. Tá? Então, como se ele estivesse dando um tchau ou indo apertar a mão de alguém. No momento não é recomendável, né? Mas, piadas à parte, é um acenamento ou um comprimento. Tá? Feito a caneta, feita a lapiseira com a técnica bolinhas. Então, esse foi um método básico para mãos. Então, trazendo aqui para vocês, mão. Aqui apontando, aqui segurando uma lata de spray, aqui segurando, aqui segurando uma lata de spray, aqui meio que uma súplica ou também acenando. Tá? Então, são exercícios acenando. Os personagens têm muito dessa também, de estar olhando para o céu, olhando para outro plano, para outro plano, olhando para nada. Então, exercício básico de mãos, a gente chega ali onde a gente quer chegar. Você pode estar trabalhando até chegar no seu trabalho final. A gente vai estar trabalhando aqui um pouco mais da questão física, né? Trazendo um pouco mais da... dos detalhes da mão e dos pés, unha, correto? Então, vamos agora para o desenho de pé. Temos aqui alguns pés. Tá? Então, eu vou ensinar a técnica básica de fazer o pé e... para a gente pôr em prática também. Vou fazer primeiro a lápis e depois faço a caneta. Eu vou fazer esse pé de lado e o pé de frente que também é um pouco mais dificultoso. O pé de frente é mais dificultoso do que o de lado. Então, para fazer pé, basicamente é... forma geométrica de novo. Posso fazer um quadrado. Retângulo, né? Correto, é o retângulo. E aqui os nossos retângulos menores. de novo, noção básica de física. De... questão do corpo mesmo. Então, temos aqui o retângulo, fechei o retângulo e aqui os mini retângulos. Se o meu personagem tivesse cinco dedos. Se você for trabalhar a sua ludicidade, um personagem com menos dedos. basicamente isso. O que fazemos? Apagamos. De novo. Esse é um exercício primário para quem não consegue sair desenhando, sabe? Assim, ó. Fazendo o desenho no seu formato, mesmo que rabiscadinho, como eu estou fazendo, ou direto numa linha só. Então, as formas geométricas ajudam e muito para que a gente direcione. Então, temos aqui os nossos quadradinhos. Retângulozinhos. Apagamos a intersecção entre os dois para criar uma peça só. E agora, começamos a dar forma. Então, o que eu tenho que ter em mente? De novo, formas geométricas, ó. Estou trabalhando forma circular. Estou trabalhando o calcanhar, a sola, de novo, uma forma circular, e aqui o dedão. Por que o dedão? Porque é um pé esquerdo. Eu estou desenhando um pé esquerdo, então o dedão vem primeiro. Se fosse um pé direito, nosso retângulo, e faríamos os retângulos pequenos de forma crescente. Apago. E agora, tenho um pé direito. Formas circulares, dedinho nem tanto, e agora eu vou trabalhando os detalhes. por que? Quando eu apago aqui, essa risquinha que separa o retângulo maior dos menores, eu já formo uma peça só. Então, fica muito mais fácil de eu visualizar um pé. Certo? Então, aqui forma circular, sola, forma circular, dedo. Chego aqui, apago de novo, porque eu preciso fazer tornozelo e perna. Aí eu subo de novo, circular sempre. Anatomia sempre vai trabalhar circular. Anatomia é um dos estudos principais para quem quer trabalhar realismo, por exemplo. Personagem nem sempre você tem que ter um estudo muito amplo de anatomia, mas você tem que saber o básico para ter essas noções prévias aqui, por exemplo, de eu fazer a ordem crescente, porque eu sei que o pé direito, se eu olhando de frente, ele vai estar com o dedinho aqui primeiro. E aqui o dedão. E aí vou dando formas circulares. Então, repetindo, pé, faço um quadrado ou um retângulo, vou fazer um pé menor, então vou fazer um quadradinho. E faço mini quadrados. pensando num estudo anatômico, respeitando a ordem crescente ou decrescente. Trabalho ludicidade, não tem importância, você pode fazer o seu pé da forma que você bem entender, pode fazer seis dedos, grafite é livre, a arte é livre, tá? Uma coisa que vai ficar bem claro nas nossas aulas, eu sempre vou estar trabalhando essa, batendo nessa tecla, da liberdade que a arte nos traz, da ferramenta de expressão que ela é. E agora fazendo aqui ele de forma diretamente, o pé. Já trabalhando um pouco de conhecimento anatômico. Como falamos de anatomia, de algo biológico, nada é certinho, então os dedos não precisam ser assim, por exemplo, reto. Pode trabalhar ele mais assim, um completando o outro também, uma técnica um pouco mais avançada, que ficou meio esquisito, mais, então aqui eu fiz de uma vez só de caneta. E aí eu vou trabalhando também a mesma técnica, só que aqui eu sei que eu não tenho como apagar. Como eu falei, repito, o meu traço é mais HQ, mais cartoon, então sempre em grosso. Minhas ilustrações sempre vai estar com um traço mais grosso, outro mais fino. Basicamente isso, pezinho. Primeira aula de anatomia, mãos e pés. Então, o que tem que ficar claro para vocês? O estudo guiado que seria este. Certo? Vou deixar um tempinho para quem quiser printar a tela também, é importante. Vamos deixar na mesa para ficar melhor. Tá? Então quem quiser printar, isso aqui geralmente, tinha até as cópias já para levar para os aluninhos. Então já deixo aí para vocês printarem e dar no mesmo. Então, estudo básico de anatomia, mãos e pés. Então agora a gente vai para o movimento e juntar mão, pé e movimento no personagem. Ah, você...